. Entraves adiam implantação de polo naval. Apesar de ensaios constantes de retomada, o projeto do Polo de Indústria Naval, Mineral e Logístico do Amazonas está distante de sair do papel. A iniciativa ainda esbarra no posicionamento distinto entre o Ministério Público Federal do Amazonas, que não vislumbra o início das atividades do polo naval, nem a longo prazo, quanto mais a curto prazo. E a Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, controladora do projeto, que afirma ser irreversível a instalação do novo polo naval do Amazonas para atender a uma vocação regional da maior malha hidroviária do país. A possível retirada das populações tradicionais das áreas, onde a previsão de instalação é o principal entrave. Quer continuar bem informado, então dê uma olhadinha no Jornal do Comércio também na internet. E agora vamos falar de beleza, porque o concurso Mister Brasil Tour 2013 já tem o seu vencedor. O amazonense Mauro Emiliano, de apenas 23 anos, conquistou a disputa realizada na cidade de Salvador, Bahia. E além de eleger o homem mais bonito do país, o concurso também valoriza os seus conhecimentos turísticos. E nada melhor a gente conversar com o próprio ganhador, o Mister Brasil Tour. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, você também. Bom, e a gente pode começar falando como é que foi representar esse peso de representar um estado inteiro nesse concurso que é super conhecido e além de beleza, também vale o conhecimento. Porque assim, aqui em Manaus, simplesmente a gente faz o concurso primeiro na sua cidade, depois vai concorrer ao seu estado. É a etapa nacional. É o Brasil, isso. Só que aqui em Manaus, como não está muito divulgado, então simplesmente eu fui selecionado para o concurso. Então, para mim foi uma honra. Competir em 26 estados. Então, foi uma honra. Não sei o que falar, não acreditei. Não está acreditando até agora. É, nossa, passou. Bom, mas eu fiquei sabendo aí que a sua entrada nesse mundo de modelo, de Mister, foi um pouco relacionado à vida mesmo. Foi uma coisa por acaso. Como é que foi isso? Surgiu esse convite? Então, eu, como eu te falei, em 2009 eu já estava trabalhando, então o Fernando apareceu, me viu, viu que eu tinha potencial, só que eu não fiquei muito interessado. Então, quando chegou 2011, eu pensei, bom, vamos tentar. Aí eu fui, apareci, tinha o cartão dele, tinha me dado. Então, eu liguei para ele. Aí eu mandou aparecer na agência dele. Então, pronto, né? Fui. Aí fomos, conversamos, né? Aí ele falou que se eu tinha, assim, foi na época que eu comecei a modelar também. Aí perguntou se eu tinha interesse de competir no concurso, né? Então, eu falei, vamos, né? Como é que é, né? E como é que foi essa preparação? Porque eu sei que, desde novo, você já tem uma afinidade com as atividades físicas. Então, já não foi muito difícil. Porque, assim, eu faço natação desde 13 anos de idade, né? Então, nunca tive problema de beber, beber cerveja, nunca fui de beber. Desde pequeno, nunca bebi mesmo, né? Até hoje, nem refrigerante. Então, nunca tive problema. Sempre fiz esporte, corri, nadei, bicicleta. Então, essa preparação já foi muito antes de você aparecer nesse mundo dos modelos e Mister também. Bom, e além de você ganhar o título máximo, a gente está vendo algumas fotos aí, a gente pode até comentar um pouquinho dos meninos que foi aí já na época do concurso, né? Que acontece, o concurso acontece quanto tempo? São sete dias de preparação? Na verdade, são uma semana. Uma semana de preparação, vivendo aquilo intensamente com todos os candidatos, né? Isso. E aí, nesse momento, você já tinha ganhado o título? Isso. Aí, foi quando a gente chegou em Manaus, né? Então, o fotógrafo decidiu tirar uma foto. Fazer um book realmente profissional, né? Aí, foi antes do concurso. Foi antes do concurso, essa foto. Já na etapa, na cidade. Aí, foi nas seletivas. Isso. Aí, foi da traje de melhor corpo, né? Bom, e eu estava falando antes que, além de você ganhar o maior título do concurso, você também ganhou de melhor traje típico. Melhor traje típico. Aí, não tem o que... Amazonense, realmente, é o melhor traje típico. Não tem como dizer isso. Contestar, né? É, contestar. E foi, inclusive, feito por um artista aqui da nossa cidade, o Werner Botelho. O Werner Botelho, isso mesmo. Agradeço muito a ele, né? Então, não tem... Tá aí, ó. O traje que a gente está comentando. Muito bonito, realmente. Aí, foi uma anaconda, né? Representando aí os mitos e lendas da nossa região. Aí, foi no momento em que você foi premiado. Isso. Ficaram os três finalistas, que foi eu, o Sergipe e o Mato Grosso. E o que você pode dizer para as pessoas que estão em casa, principalmente para os homens que estão nos assistindo, se tem alguma dica para quem quer seguir essa carreira de modelo ou até mesmo de mista. O que você deixa de dica? Olha, eu vou dizer uma coisa. Não é fácil mesmo, né? Eu acho que realmente tem que gostar, tem que se dedicar mesmo. Porque não adianta o cara vai lá, desfilar, não saber nada. Tem que ter o conteúdo. Não adianta ser sua beleza. Tem que ter o conteúdo. Tem que ser... Tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que ter o conhecimento. De turismo de todos os segmentos, né? De todos os pontos turísticos. Para poder estar defendendo o Estado. Isso. Saber tudo, né? Bom, Mauro, muito obrigada pela sua presença. Espero que você siga aí nessa vida e possa, quem sabe, trazer muitos mais títulos para a nossa cidade e para o nosso Estado também. Não, não, em abril, ano que vem, eu já estou competindo no Universo. Ah, verdade, né? Isso, né? Onde é que vai ser realizado? República Dominicana. República Dominicana. E essa preparação ainda continua da mesma forma. Sim, sim. Então tá bom, boa sorte. Tá bom, obrigado. Espero que o Brasil ganhe. Está muito bem representado. E você volta aqui no nosso programa. Tá bom, obrigado, hein? Obrigada mais uma vez. Bom, e no Amapá News de hoje, começa às 13 horas em ponto, vai trazer o seguinte destaque. Que o segundo maior colégio eleitoral do Amapá tem dificuldades para fazer a revisão biométrica. Essas e outras informações sobre Macapá, Amapá, sobre o Estado, você acompanha logo depois do programa Amazônia Agora. E nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Amapá.